Ele arruma os bonecos, mexe os braços, está criando uma história. Muito bom, meus bichinhos aí. Muito. Você achou que fez um filme bem legal? Sim. Animando quadro a quadro, assim as crianças experimentam uma técnica simples do cinema, conhecida como stop motion. A técnica é muito fácil de ser utilizada. Ela é utilizada não só no filme com a gente aqui montando as batatas, mas também no filme das fugas das galinhas. Então a gente escolheu assim para estar utilizando, para estar estimulando a criatividade da criança para ela saber como faz um vídeo, para futuramente elas poderem fazer um filme, se interessar na arte de animação. Aqui o personagem principal é bem conhecido, Mr. Cabeça de Batata, que já foi vilão no Toy Story, agora anda de lá para cá nas mãos do Felipe. A webcam, ela filma, ela vai tirando umas fotos, clicando no mouse e aí ela vai passando no final, ela mostra lá quantos você ainda pode mover e aí depois quando ela fala quantos que faltam, aí você faz e aí acaba. Muitos filmes pelo mundo que utilizaram esta técnica, opa, fizeram sucesso entre os telespectadores infantis. O A Fuga das Galinhas é um bom exemplo. A Fuga das Galinhas é feita com massinhas, os personagens são massinhas, então leva mais um pouco de trabalho. E o batatão, o famoso batatão, ele é o brinquedo já pronto onde a gente monta para fazer o vídeo. E assim como o Felipe e o Guilherme, outras crianças se encantam com a produção neste mini laboratório de cinema. Senti muito orgulhoso, gostei muito de fazer. E aí E aí E aí Tchau, tchau.